Eu vou, eu vou, pelo Brasil de Norte a Sul Mas eu não sou o famoso barbo azul De volta com a Estação Turismo, fazendo um tour pelos principais parques e praças da cidade de Manaus E agora nós estamos aqui no Parque Senador Jefferson Pérez Um lugar em que você faz uma viagem ao tempo e volta pra época da Belépoque E é uma atração que não pode ficar de fora do seu roteiro Inaugurado em setembro de 2009, o Parque Senador Jefferson Pérez Ocupa uma extensa área do centro de Manaus Localizado entre as avenidas 7 de Setembro e Lourenço da Silva Braga Conta com diversas atrações, entre elas um orquidário, parquinhos para crianças e duas lanchonetes As diversas trilhas existentes, conectadas por pontes sobre os igarapés São muito utilizadas pela população local Durante o dia e a noite, para caminhadas e exercícios O turista quando visita a cidade, ele quer ver aquilo que traz identidade ao lugar O que atribui identidade ao lugar E as praças e os parques são elementos que contam um pouco a história da cidade Na sua essência, as praças são espaços de uso coletivo Então, normalmente, hoje, as praças da cidade de Manaus Elas estão sendo requalificadas E, a partir do momento dessa requalificação É possível se resgatar um pouco da sua identidade, da história desse lugar O Parque Senador Jefferson Pérez, ele é um desses ambientes Enquanto o parque, ele é resultado de um projeto de requalificação do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus Que veio a promover uma intervenção urbanística Com o objetivo de melhorar as condições de vida da população que morava sobre essas águas As margens do Igarapé de Manaus Que o Parque Jefferson Pérez, ele porta o Igarapé de Manaus e o Bittencourt São dois Igarapés que se cruzam aqui no Jefferson Pérez fazendo uma bifurcação E esse Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus Promovido pelo Governo do Estado Vem a dar uma... Valorizar a função social do parque O parque conta hoje como espaço de lazer Ele conta com uma boa infraestrutura porque ele tem o complexo turístico Palácio Rio Negro Que você, o visitante, tem a oportunidade de ter ali várias informações sobre um período da história E a área do parque, ela permite nós resgatarmos um pouco do que foi a Belle Epoque Que é representada por essa estrutura em ferro fundido Que remete justamente ao período em que a gente teve um processo todo de requalificação Do centro histórico da cidade de Manaus Sobretudo resgatando a influência dos ingleses Nesse processo de urbanismo vivenciado pela cidade no final do século XIX Parque foi concebido para ser uma homenagem à história da cidade de Manaus Especialmente o período da economia da borracha Onde apresenta diversos detalhes que remetem a essa época Por todo o parque encontram-se figuras metálicas que retratam símbolos da Belle Epoque Como bondes elétricos e casais vestidos a caráter No nosso passeio encontramos um casal de ingleses maravilhados com a estrutura do parque E não perdemos a oportunidade de dar uma volta com eles O meu nome é Nathalie E nós entramos em um a boat E nós chegamos em um pouco mais tarde Para olhar para Manaus O parque aqui é maravilhoso Há algumas homenagens sobre o meu shoulder Que nós não temos em inglês Então é maravilhoso para ver eles Eu amo a imagem da caráter Eu acho que é muito bonito Eu vou, eu vou Pelo Brasil de norte a sul Mas eu não sou O famoso barba azul Eu vou, eu vou Pelo Brasil de norte a sul Mas eu não sou O famoso barba azul No alto de um mastro com mais de 60 metros de altura Temos a bandeira do estado do Amazonas Que pode ser vista de vários pontos do centro da cidade de Manaus O orgulho amazonense não poderia ser maior A bandeira do Amazonas localizada no Parque Senador Jefferson Pérez É a maior bandeira de todo o estado É uma verdadeira atração turística que encanta pessoas do mundo inteiro E vale a pena conhecer Não esqueço a baianinha Yaya do meu salvador No Rio Grande do Norte Eu sambei com rosa flor Eu vou, eu vou Pelo Brasil de norte a sul Se você caminhar por aí Você realmente tem que manter os olhos abertos Porque existem tantos pequenos cachorros Lizards que você pode apenas ver Então, diga seus amigos Vem assistir o futebol Vem para Manaus E vem ver o país também Estação Turismo Chegando ao fim Mas você continua com a gente na internet No facebook.com.br Estação Turismo Ou manda sua sugestão de pauta A foto da sua viagem inesquecível pela Amazônia No turismo.com.br Eu vou ficar por aqui Curtindo o Parque Jefferson Pérez Cartão postal da cidade de Manaus E nós nos vemos em breve Valeu! Paraíba, Alagoas, Pernambuco e Goiás As lembranças são tão boas Que não esqueço jamais Mato Grosso e Espírito Santo Sergipe e Niterói Brasília me dá saudades Que me dói, me dói, me dói Lá em Santa Catarina São Paulo, Minas Gerais Três amores